Pode ir agora, Jéssica, desculpa. Tá ok. Então, neste trabalho, a gente está interessado em trabalhar com modelos de regressão para dados binários, que seria, desculpa, binários não, desbalanceados, o que seria esses dados desbalanceados. Então, é quando a gente tem uma quantidade maior de zeros do que de uns, uma proporção maior. Existem vários modelos de classificações tradicionais, como o modelo de regressão logística, que não são os melhores modelos para esse tipo de dados. E existem também, na literatura, modelos que já assimétricos para dados desbalanceados, que propõem um parâmetro extra, mas que, geralmente, esses modelos assimétricos, eles são propostos em cima da função simétrica, logíto e probíto. Então, a nossa ideia aqui é fazer generalizações do link Cloglog, que até então a gente não tem muita coisa na literatura, exceto a distribuição generalizada do valor extremo, que já tem nessa linha. Mas a nossa ideia é trabalhar com esse link assimétrico e ver como ele se comporta na presença de dados desbalanceados. Esse link, ele já é um link assimétrico, mas a gente não consegue controlar essa assimetria. Então, a ideia do nosso trabalho é propor um parâmetro extra para controlar essa assimetria. Então, o nosso objetivo é desenvolver uma nova família paramétrica de links assimétricos, partindo, então, da nossa distribuição reversible Gumbel, como a função linha de base, adicionando, então, o parâmetro extra para cuidar aí do formato dessa distribuição. Então, vou falar um pouquinho sobre as funções Gumbel e reversible Gumbel. A distribuição de densidade da Gumbel é dada por essa g minúscula, que é esp de menos y menos esp de menos y, e a acumulada da nossa distribuição Gumbel é dada por esp de menos esp de menos y. A reversible Gumbel, a gente também tem aqui a função densidade, que é dada por esp de y menos esp de y, e a acumulada da reversible Gumbel, que é dada por um menos esp de menos y. E o nosso objetivo aqui nesse trabalho foi trabalhar como base essas duas distribuições, a Gumbel e a reversible Gumbel, e fazer algumas generalizações, usando como base essas duas distribuições. A gente propôs três extensões, o primeiro procedimento de extensão foi baseado em aproximações, nessa aproximação aqui, quando o λ vai para zero, que esse limite, ele tende a exponencial de menos y, e quando o λ vai para zero, nesse outro limite, ele tende a exponencial de y, que corresponde às funções Gumbel e reversible Gumbel, que já foram trabalhadas por Young e seus colaboradores em 2010, que é a distribuição generalizada dos valores extremos. Então, a gente vai considerar, a gente vai denotar dessa forma a distribuição generalizada dos valores extremos, give g, essa então é a densidade, e quando o λ vai para zero, a gente tem essa função aqui como caso particular da função Gumbel. Aqui a gente tem a distribuição acumulada, e quando, mesma coisa, quando o λ vai para zero, a gente cai no caso particular da distribuição Gumbel. A gente propôs, então, a mesma coisa, usando aquele mesmo procedimento, a função reversible Gumbel, então, aqui a gente vai denotar por give rg, a gente tem, então, na equação 5, a densidade, e na equação 6, a função acumulada da distribuição Gumbel, desculpa, give rg. Então, ela é dada dessa maneira, e de maneira similar a um outro caso, quando o λ vai para zero, a gente tem, então, um caso particular, que essa distribuição tem como caso particular a reversible Gumbel. O próximo procedimento, ele foi baseado na construção de distribuições power reversa, propostos por Bazan, em 2018, e como é esse procedimento? Considerando H a nossa distribuição base, a nossa linha de base, então, eu vou ter que a densidade, ela é expressa dessa forma, e acumulada dessa forma, onde esse Hzinho vai ser a densidade da minha distribuição base, e o H maiúsculo vai ser a acumulada da minha distribuição base. Então, considerando a Gumbel como a linha de base, a gente tem, então, a distribuição de densidade reversible power Gumbel expressa por essa equação 8, e a acumulada expressa por essa equação 9. Aqui, o Δ, ele é um número maior que zero. E, da mesma forma, a gente consegue chegar nessas duas distribuições aqui, desculpa, duas não, na densidade e na acumulada da reversible Gumbel. Então, a reversible power, reversible Gumbel, então, é expressa por essas duas aqui. Aqui, como o Δ, ele tem que ser um número positivo, vai ser mais conveniente para a gente usar a reparametrização, Δ igual a ESP de λ, e pegar o λ pertencente aos reais. Mas, para frente, eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. O terceiro procedimento, ele foi baseado na distribuição skill transmutada, proposta por Schall e Bunker, de 2009, e da maneira similar ao caso anterior, a gente tem, então, H, a nossa distribuição base, a forma de obter as distribuições skill transmutada é dada pela equação 12, a densidade, e pela equação 13, a acumulada. Então, substituindo, no caso, a nossa linha, a distribuição base, a reversible, a Gumbel, desculpa, a gente tem, então, a transmutada skill Gumbel, expressa por essa equação 14, a densidade, e a acumulada expressa por essa equação 15. Nesse caso da transmutada skill, o Δ, ele é um número entre menos 1 e 1. De maneira similar, a gente tem, então, a reversible Gumbel, da mesma forma, a gente tem a densidade expressa em 16, e a acumulada expressa em 17. Novamente, a gente vai optar pela reparametrização do Δ, então, Δ, a gente vai tomar como sendo exponencial de λ na menos 1, dividido pela exponencial de λ mais 1, para λ pertencente aos reais. Então, esses são os modelos que a gente vai propor como novos links flexíveis, funções de ligação. Então, vou falar um pouco aqui sobre os modelos de regressão binomial usando esses links. Então, vamos considerar aqui y1 até ym, variáveis aleatórias discretas, com yi pertencente ao conjunto 0 até mi, esse i variando de 1 até m, e a soma desses nis, o conjunto total dos meus dados. Então, a regressão binomial, a minha variável resposta, dado os betas, eles seguem uma binomial de parâmetro n e pi, onde pi, ele é obtido pelas acumuladas das distribuições que a gente havia comentado ali anteriormente, aplicado em eta i. eta i, então, é o nosso preditor linear, e, como eu havia falado, fλ são as nossas distribuições acumuladas que eu apresentei anteriormente as nossas generalizações. Aqui tem um resumo das distribuições, e, aí, então, a gente optou por fazer uma aproximação bayesiana para o nosso caso, então, a função de verossemelhança ela é expressa por essa equação 19. Como priori, a gente seguiu o trabalho do professor Bazan, em 2017, então, os betas j a gente tomou como sendo normal, com média zero e variância sigma 2 igual a 100, e lâmbidas seguindo uma uniforme menos 2, 2. Consideramos betas e lâmbidas independentes, e, consequentemente, então, a nossa priori vai ser o produto das prioris de beta e as prioris de lâmbida. Com isso, então, a gente tem as distribuições a posteriores expressas por essa expressão, por essa forma aqui. Observem que ela não tem uma forma fechada, ela nem é uma distribuição conhecida. Então, nesse trabalho, para a gente estimar esses parâmetros, a gente utilizou a programação em R usando o pacote R-STAN. Esse pacote, ele utiliza o algoritmo NUTS, esse algoritmo ele foi desenvolvido por Hoffman-Gelman em 2017, e ele é uma extensão do algoritmo MCMC chamado Monte Carlo-Ramitaniano. Esse algoritmo, ele permite que a cadeia de Markov explore a distribuição objetiva com muito mais eficiência do que os outros métodos já conhecidos do MCMC. Então, como eu já havia dito aqui também, a gente utilizou o STAN, o software STAN com a interface em R, que então usamos o pacote R-STAN. Para estudar um pouco sobre essas distribuições, a gente propôs um estudo de simulação para avaliar a recuperação dos parâmetros para cada uma dessas distribuições avaliados em dados desbalanceados. Então, nós geramos YIs de binomiais com parâmetros NI e PI, onde NI a gente fixou como sendo 15 e PI a gente gerou de cada uma das nossas distribuições propostas, das acumuladas de cada uma das nossas distribuições propostas. as covariáveis a gente gerou de uniforme de uniforme não, desculpa, de normais 0,1 e os betas a gente fixou nesses valores, menos 1,114, menos 0,5 e 0,09. A gente fez 100 réplicas para dois diferentes valores de λ, a gente considerou λ igual a 0,3, e as proporções que a gente obteve quando a gente gerou os dados foram 0,35 para o modelo give g, 0,57 para o give rg e assim por diante para os outros modelos e quando a gente gerou para λ igual a menos 1 as proporções foram essas aqui. Os desempenhos comparativos do método a gente fez utilizando o erro quadrado médio calculado com essa expressão aqui, onde r é o número de réplicas e θj chapéu elevado a r é a média posterior do parâmetro θj na r décima réplica. A gente utilizou também para comparar o desempenho a probabilidade de cobertura de 95% do intervalo de credibilidade das cadeias MCMC. A gente pode pensar nessa medida como sendo a probabilidade de que o intervalo de credibilidade de 95% contenha o verdadeiro valor do parâmetro. Então, quanto maior, melhor. E também observamos o tempo computacional em segundos utilizando essa função do r. Aqui tem os resultados para lambda igual a 0.3. O que a gente pode observar aqui para os modelos em que a gente considerou a distribuição base a Gumbel, o GiveG, RPG e Transmutado Skill, eles tiveram as proporções, a gente obteve proporções mais baixas e quando foram considerados os reversible Gumbel, as proporções foram um pouco maiores. O erro quadrado médio a gente obteve bem próximo de zero, exceto para o nosso modelo RPRG e as probabilidades de cobertura também bem próximas de um que é o ideal, exceto para esse nosso modelo. Então, a gente pode dizer que esse modelo RPRG não recuperou bem os parâmetros. Para lambda igual a menos um, os resultados foram bem similares, exceto para o nosso modelo aqui GiveG, que a probabilidade de cobertura não foi tão boa assim, e a gente também pode observar que para o parâmetro lambda, o erro quadrado médio dos modelos reversible power Gumbel e transmutado skill reversible Gumbel tiveram, foram um pouco maiores do que o que a gente encontrou nos outros modelos. Para continuar a nossa análise, a gente também fez uma aplicação para dados da literatura, bem usado na literatura de regressão binomial, esses dados correspondem a um estudo com 3.918 meninas pré-adolescentes e adolescentes da cidade de Varsóvia, onde essas meninas foram categorizadas em 25 categorias de idade, e o que foi registrado foram os números de meninas em cada grupo e o número que atingiu a menarca no momento do estudo, ou seja, a primeira menstruação de cada menino. E a nossa covariável, então, era a idade de um grupo correspondente e aqui a gente tomou como sendo o ponto médio desse grupo. Para fazer essa análise, a gente optou por fazer uma correção no preditor linear, então a gente considerou Eta-I como sendo um beta-zero estrela mais um beta-1 X menos X barra, que é a média de X, onde o beta-zero estrela, ele é dado por beta-zero mais beta-1 vezes X barra. Se a gente substituir aqui, a gente volta exatamente na mesma expressão do Eta, mas fazendo essa correção, a gente observou que o método fica mais eficiente, mais rápido, então a gente optou por fazer essa correção. Como priori, a gente usou para os beta-Js normais de média zero e variância sigma 2 igual a 100, e a gente considerou para a lambda uma uniforme menos 2,2, a priori uniforme menos 2,2 para todos os modelos. Aqui a importância de fazer aquela reparametrização, porque quando a gente faz aquela reparametrização, o lambda fica pertencente aos reais, então a gente pode considerar uma priori só para todos os modelos, e aí a gente consegue colocar cada uma no suporte fazendo aquelas reparametrizações. Os resultados estão aqui nessa tabela, a gente pode observar que os melhores modelos foram os modelos Give-G, Give-RG e o RP-RG, de acordo com os critérios que a gente considerou, e vamos apresentar então na próxima aqui, as estimativas para esses modelos. Então, as estimativas para os três modelos que se mostraram melhor. A gente pode observar que para nenhum dos parâmetros no intervalo de confiança ele contém pelo zero, ou seja, todos os parâmetros são significativos, e aí a gente não consegue decidir qual é a melhor distribuição. Então, para a gente decidir qual é o melhor, a gente fez uma análise de resíduos que está presente aqui na figura, observamos que os pontos dos resíduos eles estão bem espalhados e estão dentro do nosso limite, do nosso intervalinho aqui. O que não acontece muito aqui com a nossa distribuição Give-RG. Então, a gente optou como o melhor o Give-G e o RP-RG como melhores modelos para o nosso conjunto de dados. Bom, conclusão, nós observamos a importância dos usos flexíveis quando a gente tem a simetria nos dados e é importante que a gente consiga controlar essa simetria com esse novo parâmetro extra. o estudo de simulação ele mostrou que as funções propostas elas elas recuperam bem o parâmetro e dessa forma na presença de dados desbalanceados e com a aplicação a gente conseguiu mostrar que os nossos dois as nossas duas distribuições propostas elas foram melhor do que os modelos simétricos logite e o que geralmente a gente considera os links comuns da literatura né o C-Log-Log e o Log-Log aqui tem algumas referências que eu utilizei e muito obrigado Obrigada Jéssica pela apresentação Bom lembrando que se vocês tiram alguma pergunta pra Jéssica vocês podem escrever aqui no chat eu leio ou só pode indicar eu tenho uma pergunta e aí eu posso liberar o microfone de vocês pra fazer eu tenho uma pergunta bem simples aqui rapidinha que me passou despercebida quando você falou tempo de simulação desculpa você falou em segundos o que que tava naquela tabela qual que era a em segundos porque é muito rápido né foi rápido eu não conheço muito bom é uma linha de pesquisa totalmente diferente da minha então não sei se a minha pergunta vai ser um pouco coerente mas o que poderia mudar ali pra que você tivesse um tempo maior sem ser óbvio o número de simulações seriam os parâmetros como você tá determinando as suas priores você tentou investigar isso pra ver se isso impactava nesse tempo sim é um estudo que a gente quer desenvolver ainda não desenvolvemos mas é em relação às priores fazer um estudo em cima das priores ver o que que qual seria a melhor priore né por enquanto a gente só assumiu aquelas e um estudo que a gente já tá desenvolvendo a gente tentou aplicar esses links no contexto de teoria de resposta ao item e aí realmente demora muito a demora é o tempo demora muito mais entendi tá então pode ser que porque eu fiquei bem chocada porque bom ou eu não sei programar porque os meus demoram muito eu fiquei assim bem chocada porque era muito rápido também né eram 100 reais não eram muito grandes legal obrigada Jéssica é alguém tem mais alguma pergunta pra Jéssica é se não gostaria de parabenizá-la pelo trabalho de doutorado né é e desejar um bom trabalho uma boa continuidade pros seus estudos aqui dentro do nosso programa obrigado por ter participado hoje eu que agradeço obrigado pela atenção de todos aí obrigada Jéssica eu vou passar a palavra com o Michel enquanto eu libero aqui a a Lourdes pra poder enquanto o trem passa também olá pessoal eu consigo liberar a Lourdes não ainda não olá olá Lourdes tudo bom tudo bem você você prefere apresentar em inglês ou em português Lourdes eu vou tentar falar em português mas se eu me enroscar me perdoem de antemão se você preferir se você se sentir mais confortável pode ser em inglês mas eu tenho eu acho que eu posso falar em português eu me preparei pra isso mas é inevitável que de vez em quando eu me enrosque com algumas palavras técnicas que eu não sei exatamente a tradução em português sem problema o que você achar melhor ok obrigado ok então pessoal dando continuidade aos eventos do workshop passamos agora para a sessão de conferência que será que nós teremos aqui a participação da professora Lourdes Zinoui eu pronunciei correto sim a professora Lourdes ela é professor creio acho que é isso não é isso professor na University of Washington School of Public Health entre as suas áreas de interesse podemos destacar métodos Bayesianos clinical trial eu também não sei a tradução como que fica clinical trials clinical trials decision theory pesquisas envolvendo câncer e essas pesquisas resultaram como frutos por exemplo na sua eleição como fellow da American Statistical Association em 2014 devido a essas contribuições a professora Lourdes também é autora junto com o professor Giovanni Parmigiani perdoem a mal pronúncia do livro Decision Theory Principles and Approaches que foi publicado em 2009 pela Wiley e na apresentação de hoje a professora vai falar sobre pragmatic Bayesian Sequential Decision Making professora fique à vontade a partir de agora pode começar a falar sobre a sua palestra muito obrigada e eu vou usar o meu shared screen só um momento só um segundo boa tarde boa tarde a todos e antes de mais nada eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento pelo convite como Michel 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 ok disse meu nome é Lourdes Zinow eu sou professora e chefe do departamento de via estatística aqui na Universidade de Washington e só para vocês saberem onde que eu estou esse é o zoom background é na verdade o prédio em que o departamento de via estatística está localizado aqui na Universidade de Washington hoje eu vou apresentar então esse trabalho que apresenta uma solução que eu diria que seria pragmática para certos tipos de problemas sequenciais e como eu não tinha muita noção de a familiaridade que vocês têm em relação a resolver problemas sequenciais eu vou dar uma ilustração de como que isso é resolvido antes de colocar então o método que eu vou estar utilizando eu vou eu vou eu vou deixar de utilizar o vídeo só para que eu tenha certeza que eu tenha a bandwidth para essa palestra ok ok so como é que eu organizei essa palestra como está nesse slide eu vou apresentar esse trabalho primeiro com uma motivação relativa ao método convencional para tomada de decisão sequencial em seguida eu vou propor esse método pragmático e o que eu vou fazer então só para ter uma noção se esse método é razoável ou não eu vou dar vou fazer o que eu chamo de proof of concept na verdade utilizando cálculos analíticos e numéricos para verificar se a proposta aqui apresenta resultados adequados em relação ao método padrão e daí em seguida eu vou utilizar um estudo de caso para ilustrar como esse método pode funcionar ou não e eu vou finalizar essa apresentação com algumas conclusões e indicações para pesquisa futura também em termos de motivação eu quero eu apresento primeiro essa figura número um aqui e o que nós vamos considerar nesse trabalho é que existe um marcador biológico que será utilizado ao longo do tempo para acompanhar pacientes que tenham algum tipo de doença crônica por exemplo digamos que pacientes tenham fibrose cística ou tenham algum tipo de câncer etc então o que seria esse tipo de marcador biológico por exemplo no caso de câncer de próstata é muito usual que os oncologistas usem o que se chama PSA que é um teste sanguíneo que é feito para monitorar a progressão do câncer de próstata no caso de fibrose cística por exemplo daí seria o que se chama FEV não sei qual seria a tradição exata aí no Brasil mas essa seria uma medida de função pulmonar para os pacientes que tem essa fibrose cística ok então nessa figura o que nós temos é que várias medidas foram coletadas ao longo do tempo ok para o indivíduo e digamos que agora no tempo T é o tempo presente desse paciente e nesse momento esse paciente vai ter que tomar certas decisões em relação ao que vai ser feito no futuro tempo T mais 1 em termos do monitoramento aqui a figura 2 aqui nesse slide ilustra que tipo de problema de decisão que esse paciente vai ter que enfrentar no tempo T ok nesse sentido vocês veem que essa figura 2 tem dois estágios de decisões no primeiro estágio o indivíduo vai ter que fazer uma decisão em relação a se ele vai ter o teste no tempo T mais 1 ou não ok e se o paciente resolveu que vai fazer o teste daí vai ter uma aferição do valor do marcador biológico que eu vou dizer que seja o valor teta T mais 1 e daí vem a seguir um outro problema de decisão no que diz respeito a se o paciente vai ser tratado no tempo T mais 1 ou não ok então nessa ilustração aqui toda vez que vocês tem esses quadradinhos aqui são o que a gente chama de nódulos de decisão ok e daí os ramos que saem a partir do ramo de decisão são as ações que vocês podem tomar só as decisões que vocês podem tomar toda vez que vocês têm esse círculo denota então que vocês têm uma variável aleatória e de novo se vocês têm um outro quadradinho aqui é outra decisão e os ramos que saem a partir dele são as decisões que vocês podem tomar então nesse caso tratar ou não e vocês também estão vendo a representação do que são as ações então AT mais 1 é para o tratamento ou não e MT seria fazer o teste ou não e a variável aleatória aqui que nós teríamos seria o valor aferido do marcador biológico esse é um problema relativamente simples em termos de problema de decisão e porque tem dois nódulos de decisão aqui nessa figura nós geralmente utilizamos a terminologia de que esse é um problema de decisão a dois estágios ok então como é que seria que nós resolveríamos esse problema de decisão ok para isso eu vou utilizar essa figura número 2 mas com adição do que a gente chama de utilidade ok e nesse caso nessa figura eu estou utilizando utilidade desse primeiro raminho aqui seria o 1 e a utilidade desse segundo ramo seria o 0 e daí eu vou estar tomando como referência aqui que a utilidade na situação em que você não tem o teste e não tem o tratamento subsequente a utilidade vai ser 0 que também eu vou denotar como sendo um valor V0 só para simplificar aqui a discussão vamos supor então que esse valor US1 vai ser maior do que o 0 então qual seria a forma de resolver esse problema sequencial a dois estágios do ponto de vista bayesiano ou utilizando a teria da decisão quando vocês tem um problema sequencial a forma convencional de se resolver esse problema é a utilização do que se chama de programação dinâmica ou indução ao passado essa é a melhor tradução que eu tive para backwards induction e nesse caso aqui o que nós faríamos é resolver se vocês pudessem conhecer toda a história em relação às decisões que foram tomadas inclusive tendo observado todos os valores de variáveis aleatórias ao longo da sua árvore de decisão então nesse caso aqui eu estaria indo lá para o finalzinho da nossa árvore de decisão e qual seria o critério para a gente fazer a tomada de decisão o critério seria de decidir pela ação que vai maximizar a sua utilidade esperada e toda vez que vocês encontram variáveis aleatórias vocês vão ter que eliminar aquela variável aleatória simplesmente por integrá-la no cálculo de utilidades esperadas e de novo voltando atrás mais um passo daí tomar a decisão nesse caso de testar ou não então como é que isso funcionaria nesse exemplo simples que temos aqui se o 1 for maior do que o 0 a utilidade esperada vai ser maior no ramo que diz que vocês deveriam tratar no tempo T mais 1 então essa seria tratar no tempo T mais 1 seria a decisão ótima e eu estou cruzando aqui o caminho que não seria ótimo nesse sentido nesse sentido então o 1 seria a minha utilidade esperada no estágio 2 e a minha decisão ótima seria de tratar voltando um passo atrás nós encontramos então a variável aleatória T mais 1 que se refere a aferição do marcador biológico como isso é uma variável aleatória o que eu teria que fazer é integrar a minha utilidade esperada com relação a variável aleatória T mais 1 ok então daí nós obteríamos a utilidade esperada que eu vou chamar de V1 ok e nesse passo então eu teria utilidade esperada para o teste no tempo T mais 1 e da mesma forma eu teria a utilidade esperada para não testar no tempo T mais 1 que vai ser chamada V0 se eu comparar aí então V1 com V0 nesse caso eu teria então a decisão de testar no tempo T mais 1 no estágio no estágio 1 desse programa de decisão se V1 for maior do que V0 ok então vocês podem ver que o problema de decisão nesse caso é bastante simples só tem dois estágios e o procedimento com isso eu tentei ilustrar então qual seria a forma de resolver esse problema então toda vez que vocês tem um problema de decisão o que vocês tem que fazer é maximizar a utilidade esperada toda vez que vocês encontram no meio do caminho uma variável aleatória vocês tem que fazer a integração com respeito àquela variável aleatória e continuando voltando até o tempo inicial em que vocês tomem as decisões e esse é o processo que a gente chama de programação dinâmica ou backwards induction ok vendo esse problema parece ser bastante simples de como podemos resolver problemas sequenciais mas a verdade é que sim esse é um exemplo simples mas problemas sequenciais podem se tornar rapidamente bastante complexos no que a gente chama de problemas sequenciais a múltiplo estágios e o problema o porquê que esses problemas se tornam complicados é devido ao que a gente chama de curse of dimensionality so eu não sei dizer exatamente como traduzir disso de melhor maneira mas basicamente a razão é que o problema vai crescer exponencialmente só para vocês terem uma noção de como isso do que isso significa eu estou colocando aqui nessa figura S2 uma árvore estendida com múltiplos pontos de decisão ok então tempos de decisão seria digamos tempo T T mais 1 T mais 2 T mais 3 etc e só para simplificar a apresentação dessa árvore de decisão eu não coloquei aqui a variável aleatória que tem a ver com o valor do marcador biológico mas vocês podem ver aqui por exemplo que no tempo T eu posso tratar ou não se eu não tratar no tempo T mais 1 eu tenho que agora no tempo T eu tenho que tomar decisões em relação a se haverá teste no tempo T mais 1 e subsequentemente tratamento ou não ok e de novo se eu estiver no tempo T mais 1 eu tenho que tomar a decisão se haverá tratamento ou não e subsequentemente se haverá teste ou não e assim por diante ok então o que vocês podem ver aqui é que existe um crescimento exponencial em relação a essa árvore e se vocês forem lembrar qual era o processo em que nós podemos resolver essa árvore de decisão nós teríamos que ir até o finalzinho da árvore e daí utilizar programação dinâmica e no sentido de que para eu conseguir fazer a solução desse problema eu teria que saber toda a história até chegar ao finzinho dessa árvore isso que é uma das complexidades que existe quando nós utilizamos a programação dinâmica é ter que uma certamente guardar toda essa história ok para poder fazer as decisões e a história envolve não somente as decisões mas também os valores observados das variáveis aleatórias e assim por diante ok muitos autores quer dizer não muitos autores alguns autores tentaram propor certas soluções para esse problema sequencial por exemplo Peter Miller Brad Cullen e others eles propuseram certos métodos para lidar com essa dificuldade e os métodos em geral usam algum tipo de aproximação para fazer para que se possa simplificar o problema de decisão eu não vou rever os métodos que foram propostos na literatura e o que eu digo aqui é que o que eu vou propor hoje é uma outra simplificação uma outra aproximação para o problema sequencial de forma que o problema de decisão possa ser resolvido eu gostaria de adicionar um adendo aqui de que como eu disse existem vários artigos que trabalham com métodos para resolver problemas sequenciais mas do ponto de vista de aplicação mais genérica na área biomédica pelo meu conhecimento esses métodos não tem sido aplicados geralmente na área biomédica então por isso mesmo o que motivou de a gente pensar numa solução pragmática simplificada do problema ok e isso então nos leva a propor esse método que eu gostaria de falar ok eu vou rever aqui então aquela árvore que acabei de mostrar para vocês e a ideia básica que nós vamos utilizar para propor esse método é de que vamos transformar o problema sequencial original ok em um problema em que nós vamos utilizar o que eu vou chamar de réplicas de problemas sequenciais simples eu estou vendo aqui que o público está me ajudando obrigada por me dar a tradução de curse of dimensionality a maldição da dimensionalidade e para backward induction indução recursiva obrigada ok então essa é a ideia principal que nós vamos utilizar e como é que poderíamos então ver como é que esse método funcionaria para a gente então a ideia principal desse método é que nós vamos tentar encontrar o que eu vou chamar de núcleo básico de decisão e verificar que esses núcleos básicos de decisão pelo menos para esse tipo de problema que nós estamos ilustrando aqui ele vai se repetir ao longo do tempo e como é que isso funciona nesse caso ok nesse slide no próximo slide eu estou então ilustrando com esses ovos ou não são círculos são eu vou chamar de ovos aqui tá então vocês podem ver que existem núcleos de decisões que estão se repetindo em cada um desses núcleos vocês veem que existe se haverá o teste seguido por tratamento no tempo T mais um e daí no tempo T mais dois nós temos se haverá teste seguido por tratamento de novo teste seguido por tratamento e assim por diante ok então o que vocês podem ver é que esse de decisão que parece que aparece na forma original como sendo de múltiplos estágios na verdade a gente pode simplificar de alguma forma se utilizarmos essa noção de núcleos de decisão ok e que existe na verdade replicações dos núcleos de decisão ao longo do tempo ok tomando isso como sendo o princípio do método proposto desse método pragmático que estamos propondo o que nós verificaríamos é que esse seria o problema não transformado de decisão ok no tempo T agora nós temos que tomar uma decisão se haverá um teste no tempo T mais um e subsequentemente a aferição do marcador biológico e subsequentemente se haverá tratamento ou não agora dependendo das decisões que vocês tomam nesse tempo T ok se vocês decidiram por exemplo que haverá um teste no tempo T mais um daí na próxima visita em que então S vai ser igual a um nessa nessa representação aqui nós então teríamos que no tempo T mais um haveria de novo a aferição a decisão o problema de decisão se haverá teste no tempo T mais dois seguido por tratamento ou se não haverá um teste e assim por diante se no tempo T a sua decisão foi de que nós iríamos pular o teste do tempo T mais um então a próxima vez que o paciente iria fazer a visita ao clínico seria no tempo T mais dois e daí de novo o problema de decisão se repete em termos que daí a sua decisão seria se no teste T mais no tempo T mais três haveria a aferição do marcador biológico seguido pelo tratamento ou não e assim por diante ok nessa árvore agora nós também estamos nos referindo a um pouco mais de notação um pouco mais genérica de como é que vamos representar esse problema de decisão sequencial de que agora é utilizando esse princípio de que podemos simplificar o problema sequencial a múltiplo estágio e nesse caso aqui da forma que nós simplificamos é utilizar simplesmente um núcleo sendo de decisão sequencial mas somente a dois estágios por que somente dois estágios porque esse era um núcleo que nós encontramos e que estava se repetindo ao longo do tempo dependendo do núcleo vocês podem utilizar menos ou mais nesse exemplo em particular é o que funciona para o nosso problema aqui ok então daí como é que resolveríamos esse problema como já vimos o problema de decisão a dois estágios é relativamente simples ok de se resolver e o que nós vemos ver é que realmente é simples também nesse problema e a outra coisa que vocês podem verificar é que o problema é simples dentro de cada núcleo e tudo que eu tenho que fazer é repetir a forma de tomar a decisão para o próximo tempo ok então o problema ao invés de crescer exponencialmente na verdade vai começar a crescer linearmente aqui em relação aos tempos de tomada de decisão ok diferentemente do que era o modo convencional de se resolver o problema de decisão a forma então o que mais complica não é a ideia de como é que se resolveria esse problema eu espero que tenha ficado claro como é que isso funcionaria para a gente a dificuldade é mais em termos de como representar em termos de notação como é que um método funciona e a outra coisa que eu vou ter que fazer é explicar um pouco mais o que significa esses valores de utilidades que nós vamos ter que utilizar aqui e de como é que vamos utilizar o fato de que eu só tenho a visão do problema de decisão de uma forma limitada eu vou no tempo ter mais dois por exemplo nesse caso nesse outro núcleo de decisão eu vou ter informação do que ocorreu no tempo ter essas decisões que foram tomadas naquele tempo mas eu não vou ter informações necessariamente do que aconteceria no futuro então eu vou ter que tomar fazer certas suposições em relação ao que poderia acontecer no futuro seria isso um grande problema em geral não porque pelo menos para os problemas biomédicos que nós estamos utilizando para a ilustração existem formas guias de procedimentos de procedimentos que devem ser tomados para pacientes que estão sendo monitorados ao longo do tempo então aquilo serve como a forma base de tentar explicar o que poderia acontecer no futuro que vai ser uma componente importante para a nossa tomada de decisão então o que eu vou fazer agora é começar a tentar apresentar esse problema de uma forma mais formal então de uma forma mais formal aqui nós vamos dizer que esse problema de decisão a múltiplo estágio poderia considerar um número total de estágios K e K aqui na verdade pense que seriam os tempos de tomada de decisão então existem no total K tempos de decisões que nós poderíamos ter o valor do marcador biológico vai ser representado como antes com a variável aleatória teta t e no tempo t de decisão nós vamos ter duas ações que nós vamos ter que tomar uma é se vamos tomar a medida aferir o valor do marcador biológico e nós vamos chamar aquela decisão como sendo MT ok e as opções que nós temos para esse problema de decisão é de que não vai haver teste e subsequentemente então não haverá tratamento no tempo T mais 1 e se você decidir que não haverá teste no tempo T mais 1 automaticamente você entrará para a decisão de que o teste vai acontecer se acontecer vai ser então no teste no tempo T mais 2 e a alternativa é que haverá o teste no tempo T mais 1 e daí subsequentemente nós temos que decidir se vamos tratar ou não o paciente a segunda decisão que nós temos que tomar vai ser chamada AT mais 1 e as opções que nós temos é que não haverá tratamento no tempo T mais 1 ou de que haverá tratamento no tempo T mais 1 ok nós vamos representar aqui a história no tempo T como sendo essa variável esse vetor H de T tem a história de todas as decisões em relação a se houve teste ou não ok esse seria o vetor MT menos 1 e também o valor aferido correntemente agora nesse momento no momento T do valor do marcador biológico esse seria então a história que está disponível para tomada de decisão no presente tempo T ok e também nós vamos ter que fazer utilizar uma notação o que seria o futuro se o paciente continuasse sendo monitorado ao longo do T então nesse sentido nós vamos representar aqui com o vetor F de T mais 2 como sendo o vetor que vai ter todas essas decisões relacionadas com a aferição do marcador biológico ao longo do tempo e também nós temos os valores que foram aferidos para o meu marcador biológico no futuro também ok e a forma como eu vou representar aqui a utilidade vai ser através essa variável aqui YI de T mais 1 que vai ser uma função da decisão que foi tomada no tempo T em relação a se haverá tratamento ou não e também ao que será o futuro para aquele paciente a partir do tempo T mais 2 como esse futuro já foi representado por aquele vetor ok então essa é a anotação que nós vamos estar utilizando e eu também vou fazer algumas suposições para conseguir fazer para conseguir resolver esse problema a primeira suposição aqui é relativamente simples no sentido de que eu vou supor que o tratamento não vai ser oferecido em nenhum outro tempo a menos que tenha havido um teste que guie o tratamento do paciente então nesse sentido se em algum momento nós decidirmos que não haverá aferição do valor do marcador biológico então claro o valor da variável aleatória não vai ser observada e obviamente nós não teremos o tratamento então AT mais 1 vai ser igual a 0 se por outro lado for decidido que haverá aferição do marcador biológico MT igual a 1 então o valor dessa variável aleatória T mais 1 vai ser observado e eu vou fazer a decisão no tempo ter mais um sobre tratamento ou não eu vou tomar essa decisão de uma forma determinística e dessa forma ok que simplesmente vai ser uma decisão que vai ser tomada dependendo do valor que foi observado para essa variável aleatória será que essa decisão faz sentido sim e eu posso dar por exemplo como exemplo monitoramento de pacientes que tem câncer de próstata é muito comum por exemplo de que os pacientes vão ser monitorados mas sim um tratamento inicial porque existe a suposição de que aquele câncer que o indivíduo tenha não seja agressivo então simplesmente o que se faz é monitorar o paciente com valores de PSA e somente começar o tratamento se houver indício de que a doença está começando a propedir e isso pode ser por exemplo quando o PSA cresce e é maior do que um certo valor threshold por exemplo um valor de quatro unidades pode ser o momento em que o clínico ou o oncologista vai dizer é o momento que deveria ser começado o tratamento ok então essa é uma suposição um que nós vamos estar fazendo nas aplicações que nós estamos considerando é uma suposição que podemos considerar válida para as aplicações que temos em mente ok a nossa suposição número dois aqui é de que se o indivíduo está sendo monitorado no tempo t isso significa que se ele continua sobre esse monitoramento significa que ele não foi tratado ainda ok então nesse sentido a história de tratamento até o tempo t até esse vetor vai ser simplesmente zero ele nunca teve tratamento até o tempo t e se o paciente em algum momento decidir digamos o paciente decide que vai ser tratado no tempo t mais 1 então t mais 1 vai ser igual a 1 mas nós também vamos estar considerando que o vetor futuro para aquele paciente no tempo t mais 2 etc continuará sendo que esse paciente basicamente for removido do monitoramento porque ele vai continuar no estado de tratado e isso vai ser essa mesma conclusão independente se o seu tratamento é realmente contínuo por exemplo no caso em que vocês estão tomando uma medicação oral ou se foi simplesmente o tratamento que isso só deve a um partículo a um tempo particular por exemplo houve cirurgia ok e claro você não continua tendo a cirurgia em definição sem um tempo ser finito mas nós vamos simplesmente assumir que o paciente então é removido desse processo de estar em surveillance em outras palavras sob monitoramento ok essas duas suposições são razoáveis no tipo de aplicações que nós estamos utilizando na área biomédica mas são suposições que são importantes para que possamos resolver esse problema ok com isso eu vou começar então a apresentar também alguma notação sobre as utilidades que vamos estar utilizando eu vou dizer que com essa anotação VT de MT e HT vai ser o valor esperado no tempo T que vai ser baseado na decisão que você vai tomar aferição do valor do marcador biológico e também vai ser condicional na história até o tempo T ok das decisões que foram tomadas anteriormente incluindo o valor aferido do valor do marcador biológico e por UT mais 1 que depende da decisão AT mais 1 e da história no tempo T mais 1 vai ser o valor esperado no tempo T mais 1 que vai ser baseado na decisão de que vai ser tratado ou não AT mais 1 e condicionado na história HT mais 1 então só para lembrar esse é o núcleo de decisão para o tempo para a decisão que nós temos que tomar no tempo T decisão múltiplo estágio então já expliquei o que esse UT significa ok e eu vou tentar então mostrar qual a relação com outras variáveis que nós tivemos apresentado anteriormente ok então indo para esse utilizando a programação dinâmica que nós temos que fazer ir até o final dessa árvore de decisão simplificada nesse núcleo e daí tomar a decisão de tratar ou não dependendo dos valores desse UT mais 1 para cada um desses raminhos então isso é exatamente o que eu estou fazendo aqui mas representando que UT mais 1 que eu estava dizendo no caso de que você está no raminho de que avaliar tratamento no tempo T mais 1 seria simplesmente o que é aquela variável Y som de T mais 1 significa na situação em que haverá tratamento e assumindo que no futuro ok no futuro não haveria novas aferições do valor do biomarker do marcador biológico então MT no futuro seria zero e por consequência o conjunto de valores para o marcador biológico seria vazio não tenho mais valores aferidos daquela variável aleatória se no entanto nós decidimos que não haverá tratamento no tempo T mais 1 aquele UT mais 1 vai ser simplesmente o valor esperado daquela variável YT mais 1 ok considerando que não há tratamento do indivíduo e daí de novo sob algumas suposições em relação ao que acontecerá no futuro para aquele paciente por exemplo o que acontecerá no futuro pode ser simplesmente dependendo do que é as regras gerais de monitoramento do paciente por exemplo no caso de fibrose cística pode ser que simplesmente a partir daquele momento a cada 6 meses o paciente vai ter aferição do valor do FIV da função pulmonar ok então essa seria o que seria o valor futuro que nós estaríamos utilizando para o problema de decisão como é então que decidimos se haverá tratamento ou não eu olho para o valor do UT mais 1 se a ação é de que haverá tratamento comparo aquele valor com o valor de UT mais 1 se não houver tratamento o que for maior é o que vai dizer o que deve ser feito em relação a tratamento ou não ok então com isso eu resolvo o último estágio desse problema simplificado de decisão eu encontro então a variável aleatória o que eu tenho que fazer nesse caso nesse raminho aqui em que haveria o teste é integrar o valor esperado com relação a essa variável aleatória que é o valor do marcador biológico e daí eu teria que comparar os valores esperados para tomar essa decisão de testar ou não e que é o que está refletido aqui então tomando o valor esperado com relação a variável aleatória tt mais 1 daquela utilidade do estágio da utilidade no estágio 2 o problema eu tomo o valor esperado com respeito a variável aleatória tt mais 1 e obtenho o que eu denotei como valor vt de valor esperado aqui para a utilidade esperada no caso de não se não houver teste ou se houver teste e como vocês veem aqui no caso de se houver teste aquele valor esperado vai estar dependendo do que foi decidido no estágio 2 que é representado aqui com o valor do máximo dessa utilidade que foi obtido e daí eu teria que tomar o valor esperado ok então simplesmente eu espero que vocês consigam ter observado que a complicação é muito mais em termos da notação ok e o que devemos fazer em relação ao futuro dado que a cada momento nós estamos simplificando o problema de decisão claro ao invés de comparar diretamente esses VTs aqui para decidir se vamos testar ou não igualmente nós poderíamos tomar a diferença daqueles valores de VT ok e com isso nós obteríamos o que o que é chamado do valor esperado de informação do programa de teste sobre monitoramento que vai ser denotado como esse EVIST ok que é essa diferença aqui e em alguns casos muitas pessoas têm interesse de considerar custo-benefício em termos do problema de decisão então poderíamos converter isso utilizando valor monetário de haver o teste ou não por exemplo atribuindo que o custo por teste seria digamos o valor lambda por anos de sobrevida ok e se esse produto aqui for maior de alguma constante que é estabelecida para a decisão então daí haveria o teste para o paciente então essa é a ideia básica de como que esse processo estaria funcionando e que o que eu vou fazer agora é utilizar o que a gente chama de proof of concept ok é tentar ilustrar será que esse processo que nós estamos sugerindo faz sentido ou não eu vou então utilizar um estudo numérico analítico e numérico para tentar averiguar a validade desse método para essa validação eu vou considerar um problema sequencial simples de dois estágios também só que ao invés de considerar que haverá teste e tratamento aqui vai ser os dois estágios vão ser tratamento e tratamento que eu vou decidir se trato no tempo T mais um e de novo se eu vou continuar com tratamento no tempo T mais dois mas então seria problema de decisões a dois estágios mas com o mesmo tipo de decisões a qualquer um dos estágios nesse problema de decisão se tivermos esse problema de decisão nós podemos utilizar a solução global que vai ser a programação dinâmica ou o método que nós acabamos de ilustrar e que funcionaria e que seria a solução que eu chamo de local e que nós vamos chamar que o método se chama PRAISE ok para isso eu vou ter que fazer para essa validação vou fazer certas suposições em relação ao modelo para aquela variável Y ok digamos o que diz sobre a sobrevida do paciente ok e vamos estar fazendo suposições de que ela depende do valor do marcador biológico também sobre em relação a decisão de tratamento no tempo T e possivelmente uma interação entre o valor do marcador biológico e a decisão que foi tomada em relação ao tratamento e porque entre pacientes pode haver certas diferenças em relação ao tempo de sobrevida nós vamos ter vamos adicionar também um erro aleatório e nós temos também um modelo para o modelo de marcador biológico aqui que está dependendo dos valores anteriores medidos no tempo anterior e também das ações que foram tomadas no passado e também a interação entre os termos também e um erro aleatório ali se utilizarmos certas suposições por exemplo a nossa suposição vai ser de que esses erros vão ser normais nessas duas situações aqui nesses dois modelos e certas suposições sobre os valores de betas e gamas etc nós podemos então obter por exemplo que se o valor esperado a utilidade esperada sob a ação de que nós vamos ter que fazer o tratamento contra a opção de que não haverá o tratamento podemos obter analiticamente utilizando a programação dinâmica que essa seria a expressão que seria obtida e que e se essa expressão for positiva então nós teríamos que fazer o tratamento do paciente ok se utilizarmos aquela solução global utilizando praise e assumindo que o paciente seria tratado no futuro quer dizer em todas as decisões futuras a condição para tratamento do paciente é se essa quantidade aqui seria positiva e obviamente se eu tomar a decisão entre a a diferença entre a decisão global e local essa é a diferença que está entre esses dois termos ok só para ver como é que isso funciona nesse problema que eu estava ilustrando para algumas combinações dos valores de betas e gamas e lembra que do beta aqui em relação ao modelo que descreve 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 as utilidades esperadas e do gamma aqui está descrevendo um modelo para o marcador biológico e beta de novo está descrevendo um modelo para as utilidades esperadas esse B1 aqui global ele está dizendo qual seria o valor em que haveria mudança entre tratamento e não tratamento se utilizarmos a programação dinâmica e essa outra raiz aqui que estamos tendo aqui sobre B1 local seria quando é que a decisão de tratar ou não tratar é mudada se tomarmos a diferença entre essas duas raízes aqui duas soluções esse seria o intervalo em que haveria diferença entre a solução global e a solução local ok e aqui nessa outra coluna temos qual seria a proporção da população que seja afetada por diferenças de decisões que são dependentes se a decisão foi global ou local então como nós estamos vendo aqui em geral o intervalo em que há diferenças entre a solução global e local é muito pequena ok o maior valor aqui foi observado foi de aproximadamente 0.25 mas em relação a proporção na população de pacientes que poderiam ser afetados por aquela diferença entre a solução global e local é também muito pequena e o que isso nos diz é que se houver alguma diferença ela é mínima entre a solução global e local e afetará um número muito pequeno de pessoas além disso o que é interessante de ver é qual seria a diferença nos valores esperados das utilidades em se considerando a solução global contra a solução local e esse gráfico aqui está representando essas diferenças entre as soluções né diferenças nos valores esperados das utilidades e o que vocês podem ver de novo é muito pequena ok independente se o valor que eu estou utilizando para o valor de interação naquele modelo que eu exemplifiquei antes se são grandes ou se são pequenas essas diferenças são basicamente negligentes não são importantes então qual é a conclusão que temos com esse exemplo simples aqui é que embora a nossa solução seja aproximada não há uma grande perda em termos das decisões que nós estamos tomando em se utilizar essa visão local de solução ao invés de considerar a visão global via programação dinâmica só para terminar então vamos então ilustrar esse processo com um estudo de casos que vai lidar com a fibrose cística e no caso de que vocês não tenham muito conhecimento a respeito da doença essa é uma doença progressiva e que requer cuidado constante para os indivíduos essa é uma doença que é hereditária ok e ela vai causar sérios danos para os pulmões para o sistema digestivo e também outros órgãos e o que ela faz é que essa doença afeta as células que produzem mucos enfim o suor etc e isso é devido a genes que tem certos defeitos que basicamente alteram a passagem por exemplo no pulmão etc então por isso que tem essas mucos ou então problemas com o sistema digestivo etc nos Estados Unidos por aqui os recém-nascidos tem screening para fazer a verificação se eles têm fibrose cística ou não e principalmente esse é feito no caso de que os pais tenham os marcadores para ter essa fibrose cística e ela pode ser detectada nos primeiros meses de vida antes que os sintomas tenham aparecido isso na verdade é importante porque embora a fibrose cística não tenha cura tratamento e diagnóstico na verdade podem ser melhores pode melhorar a qualidade de vida do indivíduo e evitar a progressão rápida da fibrose cística e além de tudo reduzir o fato de que as complicações que são inerentes nesse tipo de doença então nessa figura aqui só para vocês terem uma noção dos órgãos que são afetados e por que então vocês estão vendo por exemplo aqui no caso dos pulmões a presença do muco que pode então dificultar a passagem de ar para o indivíduo e por isso que eles têm certas dificuldades crônicas respiratórias mas existem outras consequências também da fibrose cística como é ilustrado nessa figura aqui os dados para essa ilustração vem de um registro de pacientes que estão que fazem parte da fundação de fibrose cística aqui nos Estados Unidos e os dados são referentes a pacientes que foram registrados entre 1986 até 2012 para essa ilustração nós vamos considerar casos prevalentes de fibrose cística e nós também vamos ter que esses dados vão ser divididos entre um conjunto de dados que vai ser para o treinamento desse processo de decisão e o outro que vai ser então utilizado para testar esse método sequencial de decisão em termos de valor de marcador biológico nós vamos estar utilizando o FIV e só para ter uma ideia da gravidade dessa doença só nesse conjunto de dados que nós estamos nos referindo aqui houve aproximadamente 38% dos indivíduos morreram no caso do conjunto de dados que é para o training e no caso do conjunto de dados que vieram para o teste 39% deles na verdade morreram ao longo do período de seguimento do estudo para esse para a nossa comparação aqui dos métodos nós vamos estar utilizando a comparação entre o nosso procedimento que se chama PRAISE contra o procedimento padrão de seguimento desses pacientes em que os pacientes vão ser monitorados ao longo do tempo a cada três meses obtendo então o valor do FIV FIV ok que é o marcador da função pulmonar e daí eles seguiriam para o tratamento se esse valor do FIV é menor do que 40% no caso do PRAISE o que nós vamos ter que fazer é que por utilizar o PRAISE é possível que nós não tenhamos que fazer a aferição do FIV tão frequentemente ok e nós vamos estar considerando aqui a variação com menos frequência do valor do FIV e nós também vamos ter que tomar em into account the uncertainty a incerteza que existe em relação a essas aferições no futuro essa tabela ilustra os resultados que nós obtivemos nessa comparação então essa always test significa o que seria obtido sobre o standard guidelines o procedimento padrão que é feito clinicamente na literatura ou pelos clínicos na verdade ou então se nós utilizássemos esse PRAISE essa proposta que nós estamos considerando em termos de custo de visita nós fizemos duas posições vamos supor que o custo era 50 ou 500 dólares digamos ok e que o número máximo de visitas que nós vamos considerar seriam 5 ok e daí o que teria acontecido em termos de proporção de indivíduos que não seriam tratados seriam tratados no tempo T T mais 1 T mais 2 etc qual seria o valor predito de sobrevivência qual seria o valor de custo monetário para o tratamento desses indivíduos em geral vocês podem ver que se a decisão for de sempre testar ok claro vocês tem uma média aqui de 4.17 mas utilizando esse novo algoritmo PRAISE nós conseguimos evitar pelo menos um teste em média ok 3.1 aqui é a média mas vocês podem ver que em termos de porcentual para a distribuição de tratados ao longo do tempo basicamente é o mesmo ok nós não alteramos o valor predito de sobrevivência mas também reduzimos o valor do custo monetário para o monitoramento desses pacientes e se o custo é maior daí fica até mais evidente os savings o quanto vocês conseguem reduzir os custos e também o número de visitas que são desnecessárias enquanto mantendo em termos de distribuição de tratamentos e médias de sobrevivência continuando sendo a mesma então qual é a a conclusão geral é que apesar de que o PRAISE permite que nós possamos pular certos exames ok do ponto de vista global não houve uma alteração grande em relação ao tempo em que eles tiveram que começar a ser tratados e mantendo ainda a média de sobrevivência nesse grupo de pacientes ok então conclusões aqui é que esse método que nós discutimos hoje é uma solução local ok ao invés de uma solução global que é obtida com programação dinâmica e é claro existem certos trade-offs uma certa ponderação que nós temos que considerar em relação ao signo a tendência que nós temos presente com relação que pode acontecer no futuro a nossa praise está focado nessa no que nós conhecemos hoje ao invés de focar o que poderia acontecer ao longo do tempo total então eu não estou interessada tanto no futuro mas em relação a considerar mais o que eu sei no momento presente esse método depende dessas replicações então com isso o que acontece é que ele pode ser aplicado para muitos problemas biomédicos por exemplo como eu disse em câncer de próstata em câncer de colorectal ou no caso de fibrose cística mas ele não pode ser necessariamente adequado para todos os tipos de decisões sequenciais então a parte crítica aqui é que possamos identificar nesses problemas de estágios múltiplos que existem núcleos comuns e se isso houver então nós conseguimos simplificar o problema que tem esse crescimento exponencial para um problema que se torna então com crescimento linear e permite então uma solução prática para o problema de decisão múltiplo e com isso eu encerro a minha apresentação esqueci como trabalho futuro claro nós podemos pensar em estender esse paradigma considerando também ao invés de ser teste a tempo discreto mas a tempo contínuo também nós poderíamos considerar o que aconteceria se o tratamento tivesse como é que eu diria essa time variant treatment effect se o efeito do tratamento poderia ser poderia variar com o tempo e isso é provável porque em certas doenças a demora para o tratamento pode ter impacto não linear então isso deve ser também uma área de extensão e claro a outra área de extensão é de considerar que o marcador biológico é imperfeito nesse momento nós estamos simplesmente tratando que se esse marcador atingiu um certo threshold então nós teríamos o tratamento ou não mas aquilo não está levando em consideração que existe que o biomarker não é perfeito e claro considerar outras aplicações com isso de novo agradeço a comissão organizadora e eu quero indicar quem são os colaboradores desse projeto e que esse paper está disponível na Medical Decision Making muito obrigada a todos muito obrigado Lourdes Há algumas perguntas aqui no chat Ok Um deles é o Uriel ele fala pelo que eu entendi do modelo existe certeza sobre os valores exatos dos biomarcadores certo? Nesse caso os valores usados para a decisão são as predições dadas pelo modelo de regressão? Para o futuro se lembra que na minha notação as utilidades dependeriam de saber quais são os valores no futuro nas decisões futuras do meu valor de biomarca então seria assim eu estaria utilizando predição naquele momento mas como nós dissemos essas predições são locais toda vez que eu faço eu tenho a mudança para um novo tempo de decisão aquelas predições também vão ser atualizadas ao invés do processo em que nós temos em que utilizaria o backwards induction em relação ao todo tempo de decisão porque eu teria que fazer no tempo ter fazer toda aquela previsão sem ter essa habilidade de revisar o modelo a cada tempo a próxima pergunta ela é da professora Daiane a Daiane ela pode falar talvez ela possa se expressar melhor falando se a Andressa puder por gentileza abrir a câmera e o microfone da Daiane Olá Oi Não consigo abrir o vídeo aqui eu consigo abrir aí ela me acho que é só clicar no vídeo não tem do lado do microfone peraí acho que foi foi Olá Lourdes obrigada pela apresentação na verdade a minha dúvida inicial ela é a respeito de quanto você precisa ter de histórico de informação para conseguir uma boa predição porque eu imagino se usar programação dinâmica você tem que acompanhar os pacientes o histórico imagina o histórico relativamente longo para você conseguir fazer boas predições para o futuro na estimação local você consegue simplificar isso ou você também tem um histórico longo acompanhando alguns pacientes ótima pergunta se você se lembra nessa aplicação que nós fizemos é considerar um grupo de indivíduos para que nós pudéssemos montar esse modelo de predição etc então temos que ter um certo grupo de pacientes com um certo número de observações ao longo do tempo para daí começarmos a fazer a implementação desse processo de decisão isso também seria necessário se utilizássemos a programação dinâmica completa isso seria refletido pelo modelo inicial e pelas priores que nós estaríamos adotando no tempo ter para fazer a solução global seguindo todos os pacientes também a diferença entre esse praise e a solução global é que como eu estou considerando esses momentos de decisão a cada tempo ter e simplesmente mudando movendo esse problema de decisão agora eu posso fazer a revisão desse modelo de novo e qual seria a predição com esses novos dados daquele paciente no tempo ter e assim por diante isso não é na programação global existe a forma de se alterar porque você está recarregando os valores observados do marcador biológico mas por exemplo o modelo que você começou você continua com ele até o final e nesse caso da solução global nada me impede de começar a rever o meu modelo de decisão também o modelo para o marcador biológico ok obrigado e aí aproveitando eu teria que atualizar esse modelo para cada paciente eu não tenho um modelo médio digamos assim que valha para todos cada paciente tem o seu próprio modelo depende de como que você quer fazer de quão frequente vocês querem fazer a atualização poderia ser por exemplo todos os pacientes que tiveram ao final da primeira decisão que eles tomaram e fazer em grupo aquela nova revalidação do modelo em termos de computacional é mais adequado fazer dessa forma do que fazer um a um essa avaliação ok só aproveitando a boa vontade quão difícil fica aqui você tem sempre decisões duplas tipo binárias tratamento ou não tratamento exame ou não exame mas no tratamento mesmo você comentou tipo um câncer geralmente o médico tem várias opções de tratamento quão difícil fica você inclusive incluir essas camadas não só uma binária mas eu vou para uma cirurgia eu vou para uma químio vou para uma imuno o quão difícil fica isso na metodologia nós não lidamos com isso mas teoricamente porque nós não lidamos com isso é possível desde que vocês consigam ver que existe essa replicação desde que existe a forma de ver que essas decisões estão sendo replicadas é possível se fazer no caso no caso de câncer pode ser mais complicado né porque por exemplo se você teve se o paciente teve cirurgia cirurgia provavelmente não vai estar disponível de novo por exemplo remoção do órgão é câncer de próstata teve remoção da próstata cirurgia não é necessariamente possível né porque se for cirurgia é outra é outro órgão e é provavelmente metástases que nós estamos conversando né então eu acho que a decisão está mudando mas para o caso de fibrose cística é possível que se tenha mais estágios que possam ser considerados tá certo muito obrigada e parabéns pelo trabalho pela apresentação excelente português tava me enrolando obrigada obrigada dando continuidade alguns parabéns por aqui também que adorou a apresentação que adorou o português mas eu vou direto para as perguntas tá a próxima pergunta é da Vera da Vera Tomazella ela inclusive ela pediu que eu que eu pedisse desculpas ela não pôde não conseguiu entrar para poder conversar com você então ela mandou pedir desculpas mas ela deixou que ela assistiu e deixou aqui uma pergunta parabéns Lourdes pela palestra o tema é super interessante a minha pergunta é a seguinte você mostrou que o método é comparável a programação dinâmica qual ganho no esforço computacional essa questão é excelente mas como foi a parte de o proof of concept foi feito pelo meu aluno eu esqueci de perguntar para ele se ele registrou a parte de custo computacional mas pelo meu conhecimento porque eu já implementei a programação dinâmica o custo geralmente é nessa explosão exponencial e como isso é linearizado deve ser mais baixo o custo computacional mas eu esqueci de perguntar para o meu aluno e sem problema Vera um beijo para você saudades eu transmito eu acho que ela acabou de mandar uma mensagem para mim particular falando que caiu eu me foco com a sua resposta e o seu comentário também ok muito obrigado imagina deixa eu ver mais parabéns mais obrigado ok é eu não entendo praticamente nada eu sou um leigo nesse assunto mas os seus comentários sobre trabalhos futuros tem muito a ver com algumas curiosidades que eu tinha que é exatamente se o tempo poderia ser contínuo então de fato ele pode e há uma diferenciação em termos da abordagem a ser feita correto? sim sim nós ainda não estamos nessa parte de averiguar a tempo contínuo porque em geral em termos de monitoramento de pacientes é tempo discreto o médico vai dizer a cada seis meses a cada um ano claro que não é perfeito porque o paciente sempre adapta o tempo de retorno de alguma forma por vários fatores mas é por essa razão que ainda estamos no tempo discreto mas eu vejo que uma parte que seria interessante é verificar a tempo contínuo em que eu não tenho que determinar discretamente quais são os possíveis tempos mas por exemplo eu poderia simplesmente de hoje e somente considerar o próximo retorno a dois anos por exemplo do que ter que fazer a cada ano por exemplo essa verificação eu acho que esse time varia ele poderia ser bastante útil exatamente nisso que você está falando exatamente exatamente se você demorar muito qual é a penalidade que você tem essa seria uma essa é um foco que eu estou particularmente interessada parece bem interessante e aí ainda dentro desse seu comentário Lourdes então os tempos não são igualmente espaçados correto embora aqui para ilustrar você falou que tem um tempo momento T depois tem um momento T mais um T mais dois mas não necessariamente isso acontece de forma igualmente espaçada correto no fundo você tem tipo um T1 T2 T3 poderia ser pensado dessa forma poderia mas assim não tem implicação qualquer que seja tempo de decisões mas o que nós vemos é que com esse processo o que pode acontecer é que eu posso pular certos certos certas aferições isso basicamente conduz ao fato de que os meus tempos de aferição não vão ser igualmente espaçados o método de decisão implica também esse espaçamento desigual ah tá perfeito então mais uma vez eu gostaria em nome da toda a comissão organizadora agradecer você pela disponibilidade em estar dando essa palestra para a gente é de fato bem interessante e atual extremamente relevante no nosso momento então muito obrigado tá bom Lourdes e parabéns pelo português ok muito obrigada a todos e de novo obrigada pelo convite espero que na próxima oportunidade seja pessoalmente nem me fale estou há mais de dois anos sem poder ir ao Brasil muito saudável obrigada gente tchau tchau bom pessoal Andressa você quer fazer algum comentário eu acho que o microfone está funcionando agora o microfone está funcionando o microfone está desligado e agora vou desligar aqui aparece que está desligado o microfone está certo então bom pessoal então hoje nós encerramos por aqui então amanhã às dez horas teremos o próximo a próxima palestra onde vocês podem encontrar mais detalhes no site tá bom então até mais tenham um bom resto do dia e até amanhã e até amanhã